Música Olha a carne cansada que esse guri tá Esse cara é o cara que mais sabe de construção de outros bar Cansado de que ele tanto construí Cansado ou nada Marcelo A gratificação de construir uso é quando chega um dia igual esse Você proporciona desde o comecinho da obra Dos primeiros tijolos da fundação Você chega a esse dia que é o dia do DVD Que é um dia gratificante Você vê as pessoas vindo pra cá se divertindo As pessoas vêm pra cá fazer festa As pessoas vêm pra cá desfrutar do momento bacana Que é um DVD E esse ano é um DVD diferente Como você sabe, como meus sócios já devem ter falado É Foz do Iguaçu, é Curitiba, é Balneário, é São Paulo Cascavel é uma obra, graças a Deus, tá indo muito bem Em outubro vamos abrir a casa lá Vai ficar muito bonita a casa lá Vai ficar uma casa diferenciada A gente vai usar muita tecnologia Vai ficar um ambiente agradável Porque a gente sempre busca o conforto do cliente Tanto na questão do ambiente, da climatização Da logística, do atendimento Tudo pra proporcionar que o cliente venha pra casa Pra se divertir, não se incomoda E vá pra casa feliz E que saia falando bem Que essa é a nossa proposta Proporcionar diversão e alegria Que eu acho que é o principal objetivo do UDS Agora chegamos aqui no camarim de Michel Teló Participação especial nessa gravação de 6 anos de bar Como é bom reencontrar o Michel Rapaz, bom demais Sempre que eu te vejo estou em um lugar especial Hoje estamos aqui na UDS de Foz Gravação desse DVD da UDS Feliz demais estar participando desse projeto dos meninos Que sempre foram parceiros Meu segundo show foi lá na UDS Então assim Chegou um show de carreira solo Nesse projeto solo foi na UDS Então é uma parceria que a gente tem aí Que eu não podia estar de fora desse DVD Michel, eu fiquei sabendo agora Eu sabia de um número Me falaram um outro número Quero que você me confirme 9 milhões de acessos no YouTube Que que é isso, cara? Em um mês e pouquinho, né? Um mês e pouquinho 9 milhões Quando eu vi, eu vi 3 Não, é 3 Não, tá em 9 Impressionante Impressionante E foi gravado aonde? Foi gravado na UDS Curitiba Então é Essa energia Essa parceria sempre dá certo A galera é muito bacana Acabou A vibe da turma que vai na UDS É gostosa Então acabou dando tudo certo E hoje? Aqui? Hoje vamos botar a turma pra dar uma fugidinha Tem música nova ou não? Ah não Hoje nós vamos cantar Aí você te pega Aí você te pega Tem que ser, né? Tem que ser Música do momento É uma música que a galera quer ouvir Então não tem Vai ser muito bacana E olha, é tanto sucesso Essa parceria de Michel Teló com o UDS Bar Que em setembro Gravação do DVD de Michel Teló No UDS Bar Um domingo em Curitiba Em setembro, aguardem Agora em setembro Se não me engano é dia 25, né? 25 de setembro Estarei gravando em Curitiba Vou estar gravando em Balneário E na UDS São Paulo também É uma parceria muito bacana Pelas UDS Bar Vamos gravar em Goiânia também Mas assim É uma parceria muito bacana Que a gente faz com o pessoal da UDS Um DVD que nós vamos lançar Para o Brasil inteiro Vamos fazer um estrondo danado O DVD vai chamar Da Raiz a Balada Sertaneja Vamos também fazer algumas captações De músicas antigas Da Raiz Vai ter várias participações especiais Também Vão ter algumas participações aí Que é surpresa Depois vou contar Devagarinho A gente vai contando Fica ligado na balada Fica ligado no Twitter do Michel A gente vai falando Vai contando Com certeza Como é bom Você deu umas piadas ali fora Como é que tá ou não? Rapaz Comentário do Paraguai Na Argentina E Foz do Iguaçu Tô louco pra dar uma fugidinha Só pra ver a turma Porque vou falar pra você A galera que é De Foz do Iguaçu Não só de Foz A turma que vem na UDS A mulher era É bonita demais da conta Depois de várias gravações Desde terça, quarta, ensaios Michael, como é que foi a maratona? Rapaz do céu Foi gratificante Sobretudo Chegar nessa etapa Com a primeira gravação Do DVD do UDS Das quatro Que nós vamos fazer Um sucesso Feliz da vida O que nós temos ali Nos nossos HDs Nosso estúdio móvel Que tá montado ali fora Nós temos uma preciosidade Só isso que eu posso falar pra vocês Momentos fantásticos Olha, tá aqui o Michael Ele foi pro Toro Musical Só pra você de casa entender Michael O pessoal da banda Quem eles gravam? Fala aí, gaiteiro, violão, guitarra, batalha Grava quem? Com quem eles gravam? A gente tá contando com os melhores músicos possíveis do projeto A gente tá contando com o Jefferson Pinas Guitarrista, violonista, arranjador Produtor também Que, pô, meu parceiro Meu amigão Grava de Bato Grosso e Matias Hugo Pene e Gabriel Tá comigo em vários projetos Faz trilha pra um monte de gente William Santos Sanfoneiro De primeira linha Jorge e Matheus João Bosco e Vinícius Entre outros Bruno e Marrone agora Gravou o disco novo do Bruno A banda Os meninos Diego Tiago Fantásticos Todos eles Pô Deixei alguns nomes aqui Mas olha, meninos Muito obrigado Banda, equipe O vídeo, rapaz Eu vi alguns takes lá também no caminhão Tá tudo demais Vocês na balada Fazendo aí o make-off com a gente Bruno, Charles, Fabrice Todos os meninos Demais Muito bom Tô feliz da vida Olha, descobrindo, levando pra você várias novidades Quer dizer que Maringá agora vai mudar Maringá com certeza vai ficar muito melhor agora Estamos levando pra Maringá a Uds Que não tem nem como falar a Uds Eu denomino como se fosse um fenômeno Que é espetacular Que a gente presenciou hoje aqui O que tá acontecendo no Brasil É a nossa intenção Com certeza é levar isso pra Maringá Porque Maringá é uma cidade com estrutura Tem gente bonita Tem público pra isso O Paraná respira sertanejo E com certeza Maringá vai ser um sucesso a Uds Sem dúvida nenhuma Sem dúvida Você falou tudo O Paraná respira sertanejo E Maringá faz parte da história do sertanejo no Brasil E mais do que nunca Eu acho que Maringá merece Parabéns de levar a qualidade do Uds Bar pra Maringá Eu que fico agradecido Porque a estrutura As duplas As atrações Com certeza Maringá já conta com uma estrutura E uma cultura de muitas duplas Muitas duplas nasceram lá inclusive O pessoal gosta muito do tipo de música E levar isso pra Maringá Acho que não tem nem segredo As coisas vão acontecer sozinhas Porque as atrações A estrutura que a Uds tem E o gosto do pessoal de Maringá e região Vai casar perfeitamente E como se fala em Uds Bar Construção e inauguração do Uds Bar Fernandes Chikawa O arquiteto do Uds Bar Que revolucionou o sertanejo Com qualidade Com bom gosto Japa é com você agora Tá aí né bicho Mais uma Cascavel Tá logo inaugurando aí Uma correria só Vim hoje aqui só fazendo a ponte aérea Aqui De Cascavel pra Foz Tá bem legal lá cara Vai ser mais um sucesso Mais um recorde de inauguração aí Tá ficando bem bonito Vai ser o Uds mais bonito Com certeza agora Todos que vierem A gente vai trazendo mais padrão de qualidade Trazendo coisas diferentes Materiais diferentes que a gente vai usar Tá bem legal cara E agora é Maringá Mais uma casa fechada Já viu a casa onde vai ser construída Ou vai ser uma casa reformada Já existe um barracão Mas a gente vai Botar abaixo E começar de novo Daquele jeito de sempre Toca o pau né Bicho tá bem legal cara Maringá também vai ser sucesso O grupo crescendo aí Graças a Deus Um prazer imensurável De estar juntos nisso E participar dessa grande estrutura Que o Uds está criando Show de bola cara Maringá vai ser também sucesso Assim como Cascavel E com certeza Trazendo mais inovações Aí a galera vai gostar Música Agora estamos literalmente Na cabine de som Onde o Bruninho aqui Com muita dedicação Muito carinho Muito trabalho Organizou isso aqui Tá bacana Bruno Parabéns Tá lindo Marcelo Foi assim Quase chorei umas dez vezes Já aqui né Pô Lindo Só tem fera aqui né Bicho Produção Enfim Ficou muito legal A participação do Michelzinho Foi sensacional Sensacional Ele sabe que A gente tem muito carinho por ele E a gente sabe que isso é recíproco né E galera aí arrebentando Pablito Casarim Álvaro Daniel Lucas e Renan Galera destruindo Casarim aí no palco agora Já gravou Tá gravando de novo E pô Marcelo É É uma sensação incrível Eu tenho certeza que Quem vê esse DVD de casa Vai ter a sensação Que eu tive aqui E olha E o bacana Que nós Estamos transmitindo Ao vivo pra Curitiba Cara Curitiba Primeiramente Olhou O que tá acontecendo Que nunca foi feito isso Eu acho que no Brasil De uma casa A gente ia pra outra casa E quando eles entenderam Interagiram Cantaram como o Michel Teló E quando ele comendo Não Agora não Ah bom Que susto Ainda não Ainda não Eu acho que Foi um troço inédito Inusitado Né Marcelo Tipo Como assim Lá em Foz A gente tá vendo aqui Agora E pelas mensagens SMS que eu recebi Aqui agora Tava O som tava animal Tava A galera Fibrou realmente Curtiu o que tava vendo Quem não pôde viajar Que a gente sabe Que é difícil São 150 quilômetros Pra estar de lá Até aqui Pode acompanhar um pouquinho Lá no Otibar Em Curitiba E já já Estamos em Curitiba Com o Tiaguinho Arrebentando tudo Dia 14 de setembro Quarta-feira Cara O Príncipe do Pagode Vai tá no palco Do Otibar né O Príncipe do Pagode Fazendo uma palhinha De sertanejo Hein Marcelo Ei Bruninho Vamos contar um pouco Já Essa matéria Vai tá passando Bem na semana Do DVD Tiaguinho Cara Unânime no Pagode O que que ele vai Cantar no Otibar Marcelo Se primeiro Falaram do Tiaguinho Pra galera do sertanejo Que não conhece muito Sem desmerecer ninguém Porque a maioria Dos artistas São duplas né Então a responsabilidade Se divide entre eles Mas hoje O maior artista do Brasil Eu falo assim Porque Todo mundo sabe Que é a Lua Santana Eu acho que Tiaguinho Vem logo ali Sabe O cara O negrinho do poder É foda Como ele se auto-intitula Marcelo Ele vai cantar Aquilo que ele Que ele sabe Que ele canta Que ele faz Por exemplo Tem várias músicas Por exemplo Do próprio Michel Que foi o Tiaguinho compor Enfim Mas a gente vai Trazer as músicas Que ele canta Que ele faz Também Dando uma cara Do sertanejo Na verdade Ele vai cantar O que ele gosta O que ele gosta Botando uma cara Do sertanejo Em cima disso tudo Vai ser muito bacana Então meu amigo Dia 14 de setembro Não coma bola Por favor não Porque Vocês vão ver O show que O Woods Bar Vai preparar pra vocês E que o negrinho Do poder Vai ajudar Se não Você vai ficar em casa Assistindo pela internet Assistindo pela internet Do link Não da balada Fica ligado Vou mostrar um pouco Mais Porque viemos Da Foz do Iguaçu O que está rolando? Eu tenho que voltar A trabalhar aqui DVD Woods Bar 2011 Lá em Curitiba E a galera da URSS cantando comigo Ei, Chilo, solta a boca Ei, Chilo, beijo, beijo, beijo Obrigado, turma, obrigada